Sou doca e vim para mostrar o que é o amor Sou cidinho e apaixonado estou e vim para dizer Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Eu te vi dançar e de cara me apaixonei Você me olhou pra provocar, rebolou até o chão Eu então com a mão acendei pra você E pedi dois minutos da sua atenção só para lhe dizer Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Olhe o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha, você não perde pra ninguém Vem pra cá Que eu vou te mostrar O amor O que faz tanto frio sem o teu calor Não canto, não canto de dizer Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Sei que vou te ganhar Pois eu não desisto e vou tentar Venha correndo para os braços meus Meu coração já é seu É assim Eu posso ser seu rei O seu rei Tu és minha, eu sou teu até o final Da nossa intriga Amor Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Tchau